Aí, falou demais, falou demais Disse que era o brabo, disse que era o brabo Mas não racha com o juiz, você foi massacrado Falou demais, falou demais Disse que era o brabo, disse que era o brabo Mas não racha com o juiz, você foi massacrado Tomou um sacote que nunca vai esquecer Desmonta o seu som e é tchau pra você Desmonta o seu som e é tchau pra você Aqui se tem potência, sou forte pro rachar Que parte não distorce, daqui só sai rajada Antes de você, vem pro racha Confere esse treco, confere esse treco Porque senão vai tomar sacote direto Falou demais, falou, falou demais Disse que era o brabo, mas não racha com o juiz Você foi massacrado Falou demais, falou, falou demais Disse que era o brabo, mas não racha com o juiz Você foi massacrado, mas não racha com o juiz Esquece, tu foi massacrado A DJ logo mostra pra eles como é que faz Solta o gravão e manda eles ralar A DJ logo mostra pro rachar A DJ logo mostra pro rachar